Outubro e novembro são meses direcionados ao alerta para prevenção do cancro de mama e da próstata. Neste sentido, uma série de atividades vai ser realizada pela Associação Cabo Verdeana de Luta contra o Câncer e estenderá até o mês de dezembro. De acordo com a presidente da Associação Cabo Verdeana de Luta contra o Câncer, a agenda do mês de outubro está repleta de palestras e rastreamento com foco na saúde das mamas, colo uterino e próstata. Não pode dizer que outubro rosa-te com um grande domínio de palestras, o que está se satisfazendo hoje imenso. E as palestras são extremamente essenciais, como vocês sabem, na passagem de mensagem de sensibilização e prevenção sobre a questão do cancro, mais concretamente do cancro da mama, neste outubro rosa. Para além de palestras, não tem rastreios que deba a decorrer no Conselho de Santa Cruz a partir do dia 29 de outubro, nas três valências, mama, colo uterino e próstata. Para o mês de novembro, as atividades não se desassemelham ao mês de outubro, conforme a presidente. E entrando no novembro azul, também noto que um programa extremamente dinâmico, com palestras igualmente em universidades e instituições público-privadas. Lá ainda, para acrescentar, não tem rastreios na somada. Ele está previsto para 2 de dezembro. Neste momento, noto a dinâmica mais próxima do outubro rosa, depois a questão do novembro azul, que será na somada, também com as três temáticas, mama, colo uterino e próstata. No mês de dezembro, noto tem a habitual entrega de kits de higiene aos nossos doentes oncológicos em quimioterapia, na cidade da Praia. Uma marcha conjunta, assinalando o outubro rosa e o novembro azul, que terá lugar no dia 18 de novembro, será a inovação para este ano, segundo a presidente desta associação.